Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa quinta-feira, dia 29 de julho de 2021 é Amores, carta das nuvens. A nuvem vem trazendo para a nossa quinta-feira um momento de instabilidade, de dúvidas, né? A gente não sabendo muito bem o que a gente vai fazer nessa quinta-feira. É o momento da gente ter paciência e não tomar nenhuma decisão precipitada. É o momento de pensar mil vezes antes de tomar qualquer atitude. Então é uma quinta-feira aí para deixar tudo meio que stand-by para na sexta-feira começar as ações. Caso você precise tomar alguma decisão muito importante, escuta seu coração. Ele é a bússola que vai te levar para o caminho certo. Uma quinta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e um beijo.